Atenção! Notícia bombástica para os fãs do Santos. Preparem-se para uma revelação que pode mudar tudo. Hoje trazemos uma informação tão incrível e surpreendente que vai deixar vocês ansiosos até o último segundo deste vídeo. Vocês não vão acreditar no que estamos prestes a contar. Sabemos que o Santos tem enfrentado desafios financeiros, mas isso não impede o clube de lutar por reforços de peso. E, olha só, uma equipe poderosíssima do futebol mundial decidiu tomar uma atitude imediata para garantir o queridinho da torcida do Santos. Sim, meus amigos, estamos falando do Paris Saint-Germain. O dono do PSG, Nasser Al-Khelaifi, está disposto a investir uma verdadeira fortuna para contratar um jogador que é xodó da nossa torcida. Adivinhem quem é? É o David Washington. Vocês sabem o que isso significa? O Santos pode estar prestes a se tornar uma verdadeira potência no futebol, com uma parceria inacreditável com o Paris Saint-Germain. Essa negociação vai surpreender a todos e trazer uma reviravolta emocionante para o nosso clube. Aos 18 anos, David Washington é um centroavante incrível e tem contrato com o Santos até abril de 2026. Mas o PSG está disposto a pagar uma fortuna para tê-lo em seu elenco. Estamos falando de uma quantia milionária, meus amigos. São 15 milhões de euros, o equivalente a mais de 53 milhões de reais. Incrível, não é? Imaginem só o que David Washington pode fazer em um time como o Paris Saint-Germain. O potencial dele é enorme, e essa contratação pode ser o grande impulso que o Santos precisa para conquistar todos os seus objetivos nesta temporada. Vocês estão tão animados quanto nós? Essa é a notícia que vai mexer com o coração de todos os torcedores do Santos. Mas para descobrir o desfecho dessa história, vocês terão que ficar ligados aqui no canal até o final. Não percam um segundo sequer! Ah, e antes que eu me esqueça, gostaríamos de pedir um favor muito especial a vocês. Se vocês estão tão empolgados quanto nós com essa notícia bombástica, não deixem de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perderem nenhuma atualização. Queremos compartilhar todas as novidades com vocês em primeira mão. Agora, queremos saber, o que vocês acham dessa possível contratação? Deixem suas opiniões nos comentários e vamos criar uma verdadeira corrente de torcedores ansiosos por essa novidade incrível. Então, preparem-se, segurem a emoção e vamos juntos desvendar os próximos capítulos dessa história eletrizante. Vem com a gente, torcida do Santos, porque grandes emoções nos aguardam.